Após a pandemia de Covid-19, travar o seu estágio profissional, Liliana Moreira, 24 anos, aproveitou uma nova oferta de trabalho para trocar a cidade da Trofa por Castelo Branco. Saiu do litoral para o interior, aproveitando os incentivos da medida Emprego Interior Mais do programa Trabalhar no Interior, lançado pelo Governo em 2020, tendo como objetivo, isso mesmo, fixar pessoas no interior do país. O apoio ajudou, mas a oferta de emprego era muito ambiciosa e então essa foi a principal razão. Mas claro que o apoio depois veio dar todo um outro suporte e um incentivo ainda maior. Aconselho a outras pessoas de virem para o interior ao brigo desse programa? Aconselho, porque as empresas aqui estão preparadas para valorizar os jovens com graus académicos e o apoio é uma mais-valia e há muitas oportunidades, é só as pessoas virem para cá porque têm todo o potencial para evoluir profissionalmente. Agora a técnica de laboratório do Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar de Castelo Branco diz-se contente por ter aceitado o desafio, sob a medida de apoio através de uma amiga e não perdeu tempo. Eu achei muito engraçado quando cheguei cá a Castelo Branco porque já é uma cidade bastante desenvolvida, tem todas as acessibilidades como uma cidade do norte, só que tem uma coisa ainda melhor que é andámos 10 minutinhos e temos o contacto com a natureza e com o campo puro. Ajuda a equilibrar a asafima do dia a dia do trabalho com o relaxamento que depois podemos tirar nas caminhadas. E é para ficar definitivamente? Enquanto puder sim, porque estou a gostar muito desta experiência. Em Portugal, há dois anos e meio, o engenheiro civil brasileiro de 41 anos, Michel Oliveira, veio para fazer um mestrado, mas acabou por receber uma oferta de emprego na sua área e ficou por palmela. Uma nova oferta de trabalho encaminhou-o para Elvas, onde vive há oito meses com a mulher e o filho. Foi através de uma pesquisa casual no site do Instituto de Emprego que descobriram a medida de apoio onde se enquadravam os dois. É um incentivo bom que o governo dá, porque tanto eu como minha esposa ganhamos esse incentivo. Eu, por estar trabalhando em Elvas, que vim deslocado, e ela também veio deslocada e ela também trabalha aqui em Elvas. Para mim foi essencial esse incentivo. Eu consegui dobrar a minha esposa, que é uma pessoa totalmente focada em cidade grande. Eu acho que esse programa é importante justamente para testar as pessoas. Ficam focadas muito só em capital, em cidades grandes. Eu acho que um incentivo desse faz a pessoa refletir melhor e ver a qualidade de vida que tem o interior. Eu pretendia ficar em Elvas. Se não fosse em Elvas, é uma cidade como Elvas. Só tem a enriquecer aqui. Enriquecer mesmo. Profissionalmente, socialmente, tudo. Criada em 2020, a medida Emprego Interior Mais recebeu até o final de dezembro um total de 207 candidaturas que correspondem a 740 pessoas, incluindo o agregado familiar dos candidatos. Este ano estão já aprovadas 77 propostas. São mais 222 os que beneficiam deste apoio. Com o valor inicial de 2.600 euros por pessoa, que poderá chegar até aos 4.827 euros em função das despesas associadas aos transportes e às mudanças, foram já atribuídos no total 230 mil euros para ajudar a repovar o interior do país.